Sejam bem-vindos ao Item Mais, eu sou Átila, biólogo, pesquisador e tô aqui com a Monalisa Perrone. Átila, peraí, tá trocado isso? Quem manda aqui sou eu, hein? Que isso? Você tá sabendo? Eu sou podcaster agora, entrei pra podosfera, meu Deus, tô com a perna tremendo. Podcaster agora, é isso? Total, mas ó, diante da autoridade de Átila, ok, eu me rendo. Bem-vindo, Átila. Obrigado, bem-vinda também ao meio, né? Eu não sou lá a pessoa pra dar boas-vindas aqui, eu sou um visitante também, mas vamos todos, né? A pessoa, além de maravilhosa, é humilde, olha, como é que pode isso? Mas vamos lá. Ó, uma alegria enorme, quero te falar o seguinte, pro Item Mais de hoje, eu fui categórica. Eu disse pra galera aqui que tinha que ser você, inclusive, você é o youtuber mais querido na casa da Monalisa Perrone. Que privilégio. Dá pra você entender isso? Filho de Monalisa Perrone não sabe nada da carreira dela, meu filhote só sabe da sua. O que você acha disso? Assim, fico muito orgulhoso e fico feliz de essa ser a referência, né? Tem tanta coisa pra gente assistir, informação, acho que é uma das melhores saídas. Ah, sem dúvida. Pra você que tá acompanhando o podcast Item Mais de hoje, tô tendo o prazer de conversar com o Átila, biólogo, pesquisador. Esse cara aí que você tá completando a frase agora na cabeça, porque ele é popular, ele fala o que todo mundo precisa saber. E a gente tá, então, no beabá sobre a pandemia do coronavírus e a informação que precisa tá na sua cabeça. Átila, eu tenho um bordão na minha vida profissional, que é informação é proteção, você concorda? Perfeitamente. Informação de qualidade é proteção e salva vidas nessa hora. É isso aí, gostei do qualidade, porque faz toda a diferença, né? Eu quero te fazer um pedido aqui antes do nosso papo. Nunca desista da sua missão. Ela é muito bem-vinda pra mães raladoras que trabalham demais e precisam de apoios aí pra educar nossos filhotes, ok? Eu ganhei um selo de aprovação de uma irmã mais velha que falou Meu filho tava assistindo um canal de ciência, eu sou física, fui ver se tavam falando besteira, não tavam. Pode continuar. Tá muito ótimo. Que maravilha, muito bom. Mas é claro que a gente tá estabelecendo esse contato por causa, enfim, desse assunto tão sério, né? Que tá causando profundas mudanças no mundo inteiro, a pandemia do coronavírus. Tem tanta palavra diferente entrando no noticiário em geral, todos os dias, notícia que, enfim, palavra que acaba se perdendo. E eu queria aproveitar o seu conhecimento e toda essa sua malemolência de informação pra gente explicar tudo pra galera nesse momento tão difícil. Então, vamos começar colocando pra todo mundo entender a primeira palavra de tudo isso, pandemia. 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 Doenças novas pulando pro ser humano ou ressurgindo, como é o caso do sarampo, que a gente tem uma vacina que protege todo mundo contra ele, ele poderia já estar extinto, mas as pessoas pararam de vacinar e o vírus voltou. Então, assim, doenças surgem e ressurgem o tempo todo. Mas a gente tem um sistema de classificação que dá mais ou menos o quão preocupantes elas são pra humanidade pra levar aquilo a sério ou não. Então, por exemplo, a gente pode ter a categoria menor de casos, que é um surto. O surto é quando surgem novos casos de uma doença, ou uma doença que a gente já tava vendo como desaparecida, volta a aparecer. Então, por exemplo, ano passado a Disney teve um surto de sarampo, por causa de familiares que não tinham vacinado os filhos, as crianças se encontraram no parque, sarampo é uma das doenças mais transmissíveis que a gente conhece, e de repente uma série de crianças começou a ter sarampo de novo. Isso ficou restrito a quem foi no parque, depois as crianças foram isoladas e todo mundo foi vacinado. Então, como esses casos não se propagaram, a gente continua na categoria mínima, que é surto, que é um grupo mínimo de casos. Se esses casos tivessem se propagado mais, como o sarampo fez recentemente, a gente começa a ter o que a gente chama de epidemia, que é quando você começa a ter uma cadeia de transmissão entre pessoas. Então, pra dar uma noção da diferença, a gente pode ter, por exemplo, um cachorro com raiva, louco, que saiu mordendo um monte de gente num bairro, e de repente 15 pessoas pegaram raiva e estão sendo tratadas. Isso seria um surto. Mas uma vez que a raiva passa pra pessoa, as pessoas não mordem umas às outras, e a gente não passa isso adiante. Então, você tem casos aumentando, porque o cachorro mordeu as pessoas e passou raiva pra elas, mas como as pessoas com raiva não passaram isso pra outras, isso não se propaga, a gente não tem transmissão entre humanos, e esse surto de raiva acaba sozinho. Se essas pessoas estivessem passando a doença umas pras outras, como pode ser com sarampo, a gente começa a ter uma epidemia, que é quando você tem uma cadeia de transmissão entre pessoas. Então, o coronavírus em Wuhan, lá na China, em dezembro e janeiro, quando começaram os primeiros casos, ele era um surto transitando pra uma epidemia, e ele virou uma epidemia, ou podia ser considerado uma epidemia, quando a gente começa a ter casos na cidade de Wuhan, e em cidades próximas pra onde as pessoas foram com ele. Se essa epidemia cresce o suficiente, e atinge vários países, ou vários continentes, e a gente vê que a transmissão entre pessoas continua acontecendo, e é séria, ela vira uma pandemia. Então, pra dar o exemplo de uma doença que chegou quase nesse ponto, o ebola. O ebola assaltou de animais pra humanos na costa da África, ele virou um surto local, virou uma epidemia entre três ou quatro países, quando as pessoas começaram a circular com o vírus, mas como ele não continuou se sustentando, não continuou sendo transmitido pra fora de lá, ele parou no estágio de epidemia, e não virou uma pandemia, por isso que a gente não teve que se preocupar tanto com ele aqui. Então, essa sua resposta meio que já engata a compreensão das próximas, porque a gente tem ouvido das autoridades no mundo, né, sobre essa pandemia, na relação da transmissão local, comunitária e sustentada. E essa é uma preocupação agora, nesse momento aqui no nosso país, né, pra galera colocar na cabeça, três palavras ou uma frase sobre a transmissão local. Pá! É o que você acabou de contar, mas a gente repassa esse passo a passo. Transmissão local, rapidinho. Transmissão local é quando a gente tem um caso da doença aparecendo na região. É quando você, a doença aparece num lugar, porque não adianta a gente estar com medo do coronavírus se ele não estivesse no Brasil. Pra coronavírus ser passado pra outras pessoas, ele precisa estar presente aqui, e essa é a transmissão local. É quando essa transmissão começa a acontecer no país. E comunitária? Transmissão comunitária é quando isso não fica restrito à pessoa que está com o vírus ou às pessoas próximas. Ela começa a passar, então alguém que foi pra academia, ou alguém que foi pro trabalho, ou pra escola, e passou esse vírus pras pessoas próximas, e a cadeia continuou. Isso é a transmissão comunitária. Ah, e a sustentada? E a transmissão sustentada é quando isso já está acontecendo por um tempo e a gente não está conseguindo conter. Então, por exemplo, se eu descubro nos dias passados que alguém morreu de coronavírus e essa pessoa não estava sendo acompanhada, é sinal de que já teve uma cadeia de transmissão que passou esse vírus até ela, e isso é a transmissão sustentada. E aí que é o perigo, né, Atila? Exatamente. Esse é o grande perigo, porque a transmissão sustentada é quando a gente já não está conseguindo conter o vírus e ele está prestes a se tornar um surto local se já não se tornou. Agora, Atila, enfim, estou ouvindo muita gente dizendo ah, é quarentena, eu vou viajar pra tal lugar, eu vou curtir em tal lugar. Vamos dizer exatamente pro pessoal qual a diferença e a importância de quarentena e isolamento, já que a gente está num momento exatamente que muita gente está nessa situação. Para quase toda doença viral, não existe remédio. Para a grande maioria delas, a solução que a gente tem é uma vacina, como a vacina do sarampo, como a vacina da gripe, que as pessoas deveriam tomar regularmente, inclusive, no caso da gripe. Quando não se tem uma cura, o melhor que a gente consegue fazer é isolar uma pessoa doente ou suspeita de estar com o vírus pra não deixar ele ser transmitido pra outras pessoas. Isso é a quarentena. Então, a quarentena é um isolamento de quem ou tem o vírus confirmadamente ou se expôs a alguém que tem o vírus e a gente quer garantir que essa pessoa vai dar um tempo, ver se ela tem os sintomas. Se ela não tiver os sintomas e não estiver com o vírus, ela pode voltar a circular. Mas a quarentena é isso, é isolar os casos de quem tem ou pode ter o coronavírus ou qualquer outra doença transmissível. Isolamento é quando a gente fala pras pessoas que não estão com o vírus, evitem o contato umas com as outras. Porque quando a gente não sabe quem tem o vírus, quando a gente tem uma transmissão sustentada e a gente não sabe todo mundo que está com o corona, o que a gente quer é que mesmo as pessoas que não sabem que estão com ele, se isolem pra não passar pra ninguém. Então, quarentena é pra quem está infectado ou pode estar infectado. Isolamento é pra todo mundo pra garantir que ninguém vai ser infectado. Vamos continuar então o papo, Átila, que é essa história do período de incubação, né? O período de incubação está sendo muito questionado. Tem autoridades dizendo que pode ir de dois dias a duas semanas. Há locais onde esse período de incubação já chega a 20 dias. Explica por que o período de incubação é tão importante quando a gente fala sobre uma pandemia. O período de incubação é o período entre você ter um contágio, pegar o vírus, e você manifestar os sintomas, ter o vírus no seu sistema respiratório e chegar no ponto de poder transmitir ele. Por que ele é importante? Imagina que eu, Átila, entrei em contato com uma pessoa que tem coronavírus, que descobriu que está com vírus, fez o teste positivo, e eu tenho familiares na minha casa que são idosos. Eu não quero ter chances de desenvolver o vírus e passar para esses idosos, mesmo que eu, Átila, não esteja no grupo de risco, que não esteja na faixa etária, que é mais perigosa, porque afinal, eu não quero passar para quem está nesse grupo de risco. Como que eu vou saber se eu posso passar o vírus para essas pessoas ou não? O ideal é eu esperar o período mínimo ou o período máximo necessário para o vírus se manifestar no meu corpo. Isso é o período de incubação, que vai de 2 a 11 dias normalmente, pode chegar a 14 dias, e eu já vou falar sobre as outras duas semanas. Então, nesse caso, o que a gente recomenda para quem teve um contato com alguém com coronavírus é dar no mínimo esse período de 2 a 14 dias para garantir que você não manifestou sintomas do vírus e que você, mais garantidamente, não está com ele. Esse é o período que a gente recomenda para quem entrou em contato com alguém com coronavírus se isole para não passar o vírus para outros. Para as pessoas que estão com o vírus e que desenvolvem a doença, o que pode acontecer? O vírus pode continuar no pulmão e continuar produzindo um pouquinho de vírus mesmo depois da pessoa ter se curado. Então, o curso normal é para quem pegou o coronavírus e não tem complicações, você pega, manifesta os sintomas aí de 2 a 14 dias, vai ter febre, pode ter falta de ar, pode ter dor no corpo, dor de cabeça, diarreia em alguns casos e por aí vai, e aí você começa a se curar como se você estivesse se curando de uma gripe, embora essa seja uma gripe com grandes complicações. Quando chega lá pelo 14º, 15º dia que já está tudo sarando ou um pouco mais para frente, a pessoa pode chegar no ponto em que ela se sente curada, em que ela já está praticamente imune ao vírus, então ela não pega ele de novo e ela pode até testar negativo para quando a gente vai fazer o teste para ver se ela tem o vírus, mas pode ter um pouquinho de reservatório de vírus no pulmão ainda que volta a produzir ele depois e a pessoa volta a manifestar sintomas. Então, para garantir esse período todo, o governo chinês descobriu que algumas pessoas ainda podiam continuar com o vírus por até 28 dias, por isso que na China eles estenderam esse período de quarentena para quem está com ele para 28 dias. Não é todo mundo que manifesta isso, mas para garantir que a gente está de fato estancando a epidemia, o governo chinês resolveu, vendo que algumas pessoas podiam ter manifestações do vírus ainda quase um mês depois do contágio, de manifestar sintomas, eles estenderam esse período. Mas isso é o período que a gente faz para garantir que ninguém vai passar ele adiante mesmo. Tá. Imunidade de rebanho. O que é isso, Átila? É, por que a gente não tem todo mundo gripado o tempo todo? Ou por que a gente distribui vacina de gripe ou vacina de sarampo? Porque o ideal é garantir que o vírus nunca encontre uma pessoa que pode ser infectada. Se a gente faz isso, o vírus não tem saída e uma vez que quem está doente se cura, ele não é passado para mais ninguém e a cadeia de transmissão acaba. Então, imunidade de rebanho é quando a gente tenta garantir que todo mundo que está ao redor de alguém com o vírus está imune a ele, já está protegido contra ele para o vírus não ter para onde se propagar, para ele não ter saída. Então, o sarampo, por exemplo, ele é a doença mais transmissível que a gente conhece. Ele, para você se proteger do sarampo, 95% das pessoas de uma comunidade tem que ter sido vacinadas e está imune. Então, a gente tem que vacinar todo mundo na medida do possível para garantir que se alguém aparecer com sarampo, ele não vai ter mais ninguém para pular e aquele caso de sarampo vai ser único e não tem mais transmissão. No caso do coronavírus, a imunidade de rebanho seria a gente chegar num ponto em que boa parte do mundo ou pegou o coronavírus e se curou e aí está imune ou foi vacinada e está imune e com isso o vírus não tem como se propagar. A gente já sabe, quando você falou sobre isso, pegou e está imune, a gente tem ouvido casos de reincidência do coronavírus e eu pensei, será que isso é de fato verdade ou tem a ver com pânico? A gente já tem certeza de que quem desenvolveu a Covid-19 e passa por todo esse processo, ela realmente está imune de uma segunda vez? Certezas. Nesse momento, é muito complicado da gente ter, porque a gente nunca conviveu com essa pandemia, não tem estudos feitos por longos períodos até agora. Por exemplo, se a pessoa tiver um dano no pulmão por causa do coronavírus, quanto tempo esse dano dura? Eu não sei. Pode ser dois anos, mas a gente até agora não teve ninguém que se curou do coronavírus há dois anos atrás para ver o que acontece. Então, mesmo a incerteza de dias, de tempo e tudo isso, é porque a gente está estudando, entendendo a doença agora e aprendendo a responder a ela. O que a gente viu até o momento é o seguinte, em macacos, que são o modelo experimental que a gente pode infectar com o coronavírus e ver o que acontece, uma vez que eles tiveram o corona e se curaram, eles estão imunes. Isso já é um grande indicativo para a gente de que o mesmo deve acontecer em humanos. Os casos que a gente vê de pessoas que parecem pegar o coronavírus de novo, tudo indica até aqui que o que acontece é que essas pessoas de fato se curaram, mas ficou esse pequeno reservatório do vírus no pulmão, ele voltou a se espalhar um pouco dentro do pulmão daquela pessoa e ela volta ou a manifestar sintomas ou a testar positivo. Então, não seria o caso de alguém que pegou o coronavírus de novo, mas sim de alguém que continuou com o coronavírus por mais tempo e foi por isso que estenderam o isolamento das pessoas. super importante você esclarecer isso. Bom, eu tenho familiares idosos, meus pais, idosos mesmo, muitos conhecidos, a gente tem falado na imprensa, em todo lugar, enfim, está todo mundo contando que os idosos, as autoridades também no mundo reiteram isso, os idosos são a população mais suscetível à Covid-19. As crianças e os jovens de fato funcionam como vetores dessa doença, mesmo sem os sintomas? Esse é um alerta que você também respalda, Átila? É um alerta que eu respaldo. A gente pegou pessoas que estão sem sintomas transmitindo o vírus, de fato, e de verdade, entre os mais novos, entre os adolescentes e as crianças, o coronavírus causa menos sintomas severos, causa menos problemas, menos fatalidades. Não quer dizer que ele é tranquilo, mesmo porque entre as crianças, tem crianças que têm uma imunidade menor, tem crianças que fizeram transplante, que fizeram tratamento para leucemia, que passaram por uma série de coisas que deixam elas imunocomprometidas, então elas podem ter complicações sérias, sim, se ele se espalhar bem, e crianças e adolescentes circulam mais, tem mais contato entre eles, andam em grupos maiores e tem uma imunidade que está menos desenvolvida do que a nossa, e eles podem ser transmissores, sim, por isso que tem o fechamento de escolas e por isso que tem o fechamento de faculdades. Para dar um exemplo bem prático, em São Paulo, a gente demorou para fechar faculdades, até dia 11 de março parecia precipitado fechar faculdades na cidade, no dia 13 de março mais de 10 faculdades e universidades tiveram casos de coronavírus dentro delas, e aí elas fecharam, e aí a transmissão já aconteceu, e essas pessoas já vão voltar para as cidades delas, talvez levando o vírus de volta, então não é cedo para fechar esses centros, é tarde na verdade, e a gente já devia estar diminuindo o contato entre crianças e adolescentes, primeiro porque, embora não seja um grande grupo de risco, podem ter sintomas sérios, sim, e a gente viu na Itália, jovens sendo internados, sendo hospitalizados, porque se expuseram ao vírus, contando com a chance de não terem coisa séria, e eles podem não morrer, mas estão ocupando leitos hospitalares, que deveriam ser ocupados por idosos, que são os mais suscetíveis, e são vetores sim, então protegendo eles, a gente está protegendo também os mais suscetíveis. A molecada, tem um monte de gente, meu filho está reclamando, queria voltar para a escola, quero ver meus amigos, quero ir no shopping, enfim, dá um papo reto aí para a molecada, para todo mundo que está ouvindo também, claro que a gente quer ser ouvido por todo mundo, mas eu sei que a sua voz tem mais autoridade do que a minha em casa, por exemplo, manda o recado, vai lá. Fique em casa, aproveita, assiste o que queria assistir, joga o que queria jogar, dá uma distância, fala com seus amigos, por qualquer aplicativo de conversa que a gente tem, todo mundo sabe usar, mas vamos ajudar a proteger todo mundo, porque uma pandemia dessa precisa de um esforço coletivo, e não só individual. ouviram? A gente está também falando demais sobre notificação compulsória e internação compulsória, inclusive com força policial, enfim, isso já está decidido, né, pelas principais autoridades brasileiras, no comunicado que surgiu recentemente, duas portarias, tanto do Ministério da Saúde e do Ministério da Justiça, explica por que que isso, de fato, é necessário numa pandemia. Perfeito. Eu posso te contar o caso que vai com certeza virar estudo de caso, que vai virar caso emblemático da pandemia, mas que tem versões nacionais para cada país. A Coreia tem o caso da paciente 31, então a Coreia do Sul é um dos países que está conseguindo conter a epidemia agora, é um dos países que mais faz testes para coronavírus, para saber todo mundo que está infectado, para garantir que essas pessoas vão ser isoladas. E durante os 30 primeiros viajantes que voltaram para a Coreia com o vírus, que testaram positivos, eles conseguiram isolar essas pessoas e tudo seguiu bem, vida normal para todo mundo. A trigésima primeira pessoa que pegou o vírus, uma senhora, pelo que eu entendo, conseguiu esconder que ela tinha tido resultado positivo ou não respondeu às autoridades, voltou para a casa dela em Daegu, no interior da Coreia, desenvolveu o coronavírus, congregou na comunidade dela, encontrou as pessoas que ela tinha que encontrar, foi em hospital, ninguém estava tratando ela como um caso suspeito, porque afinal todo mundo que tinha testado positivo estava quarentenado, e o que aconteceu foi que essa pessoa sozinha semeou a pandemia da Coreia inteira com milhares de casos agora. Isso é uma pessoa que testou para o vírus, não se cuidou, não se isolou e passou ele adiante. Esse é o grau de seriedade que a gente tem, porque um caso vazando desses pode começar um surto novo e reacender tudo depois de um esforço de contenção ter funcionado. Excelente. Então, é um esforço das pessoas e se as pessoas não colaborarem, isso tem que ser imposto a elas sim, porque são vidas e vidas e vidas penduradas na colaboração de todo mundo. Nossa, super apropriado essa referência. Atila, no episódio de estreia do Item Mais, eu conversei com um rapaz, ele testou positivo, mas ele é jovem, foi muito, a doença não impactou muito a vida dele, mas impactou muito o pai dele. O pai dele entubado, está numa situação grave, está na UTI e ele, enfim, não pode ter contato com ninguém. Nessas situações de isolamento, de quarentena, a gente está começando a ouvir agora uma palavra solastagia, que tem tudo a ver com a quarentena e o isolamento. Explica o que que essa palavra tem a ver e como ela pode influenciar na rotina de uma pessoa que está em isolamento ou em quarentena. solastagia é a nostalgia do conforto, a vontade de voltar para uma situação confortável. Ela acontece em várias situações, geralmente acontecem em desastres e tem um pouco a ver com o estresse pós-traumático, por quem passou por uma situação difícil. É um sentimento que a gente vai ter, junto com o sentimento de isolamento, junto com um pouco de desamparo, porque é o que acontece numa situação em que você tem uma mudança muito brusca do que a gente levava de vida e quando a vida anterior não é mais possível, pelo menos não tão cedo, o que acontece num desastre grande e é o que pode acontecer na pandemia agora aqui. O que vai acontecer é o seguinte, por enquanto a gente tem algumas pessoas sendo quarentenadas, sendo isoladas. O principal que a gente tem que fazer daqui para frente, principalmente, independente de qual é o grau de seriedade que o governo vai dar para isolar, quarentenar as pessoas, se a gente vai adotar as medidas europeias que são fechar fronteiras, mas tentar conter a doença dentro e ver o que vier. Você acha que deve ser feito isso no Brasil? Fechar fronteira e enfim, todo mundo em casa? Eu vou chegar no que eu acho que deve ser feito. É o último caso ali, porque na Europa a gente está vendo que isso até agora não funcionou. Exato. Tudo bem, eles estão impedindo novos casos de surgirem, mas conter o surto interno deles não está acontecendo. E tudo bem, não adianta você conter o surto interno se ainda tem pessoas vindo com o vírus, mas são as duas coisas que têm que acontecer. A gente tem a situação da Coreia do Sul, que resolveu testar todo mundo e não parar o país, não parar a vida. A base de todo mundo que estiver com o vírus vai ser isolado, quarentenado e quem estiver ao redor, familiares e outros também, para garantir que não tenha uma cadeia de transmissão, para garantir que não tenha uma transmissão sustentada. Aparentemente funciona. A Coreia do Sul é um dos dois únicos países que teve milhares de casos, mas estancou isso. Só que aos custos de mais de 10 ou 15 mil testes por dia nas pessoas de um país com 50 milhões de habitantes do tamanho do estado do Rio de Janeiro, por exemplo. Esse é o custo. Se a gente chegar nesse ponto de fazer esse número de testes, a gente pode pensar em seguir a situação da Coreia, que até agora é uma das únicas que está funcionando. E tem a saída da China, que foi, eu não consigo testar todo mundo no primeiro momento, mas até eu conseguir testar todo mundo, vai ficar todo mundo trancado em casa e parado. É, não dá para testar 1 bilhão e 400 milhões de pessoas, né? Impossível. A China está produzindo 1 milhão e 600 mil testes por semana para testar os cidadãos lá e grande parte desses testes agora não está nem sendo usados e eles vão começar a exportar porque eles estão nessa capacidade de produção. Então, mesmo eles, mesmo trancando todo mundo, deixando todo mundo fechado, estão tendo que chegar nesse ponto de fazer isso. Então, o que a gente vê olhando para fora? Que a única coisa que está funcionando é isolar todo mundo e isolar muito. Ou testando todo mundo para isolar poucas pessoas ou isolando todo mundo porque você não consegue testar todas elas. Esses são os dois únicos cenários que estão funcionando. Se a gente vai adotar eles, eu francamente não sei, não sei qual deles a gente teria capacidade de adotar, mas não adotar eles tudo indica que implica em boa parte da população pegando o coronavírus, indo para ir ao hospital, não tendo atendimento e pelo menos entre os mais suscetíveis uma mortalidade relativamente alta. O que seria péssimo, né? Átila, posso fazer um bate-bola com você sim ou não? Claro. Para o que está bombando por aí, então vamos lá. Chá de abacate com hortelã previne coronavírus? Não. Coronavírus causa pneumonia de imediato? Não. Demora alguns dias. Pode fazer álcool gel caseiro? Não. Whisky e mel... Oh! Isso aqui não tem nada a ver comigo. Whisky e mel são tratamentos contra o coronavírus? Ingestão de álcool ajuda a combater o vírus? Não. Oh, escutaram? Escutaram. Vamos lá. Plástico bolha de encomendas vindas da China pode transmitir o vírus? Não. Prender a respiração por 10 segundos sem tucir é indicativo de que uma pessoa não tem coronavírus? Não. Boa! Oh! Quero dizer que é um prazer enorme contar com o seu sim ou não com as suas explicações agradecer demais esse papo agradecer demais o trabalho que você faz é tão importante tão relevante já falei isso mas reitero Obrigado, Monalisa de verdade. O que você faz ajuda a gente a dar a informação correta nesse mundo estranho, né? O mundo tá estranho, né? Difícil a gente estabelecer conexão estabelecer diálogo e estabelecer enfim tolerância nesse momento Obrigada demais mas demais mesmo adorei falar com você Muito obrigado posso deixar um recado pro pessoal? Mas é claro! Perfeito Gente, é uma situação séria é essa mudança sísmica no mundo a gente precisa estar junto precisa saber quais são as informações confiáveis precisa se falar falem com seus parentes mantenham contato com todo mundo checa se tá todo mundo bem porque parte desse isolamento se combate falando com outras pessoas e a gente vive num mundo conectado agora em que isso é plenamente possível então vê se tá todo mundo bem ao seu redor vê se todo mundo que você conhece tá bem mantenha o contato com as pessoas e se mantém informado de forma séria vírus só se previne com vacina e com isolamento até a gente ter um remédio e uma vacina o que deve demorar alguns meses pelo menos e só vai vir depois do pior passar se informem pra quem quiser checar informações pra quem quiser alguma referência do que tá acontecendo eu tô regularmente no Instagram e no Twitter falando em arroba o Atila com as pessoas e mandando tudo que eu posso e é isso a gente tem que se manter firme manter contato e trabalhar junto pra poder proteger todo mundo sem dúvida querido muito obrigada por esse papo adorei de verdade é o podcast que mais vai fazer sucesso na minha vida eu tô falando dentro da minha casa porque não tem como Atila é figura número um obrigada de verdade de coração e que a gente volte a falar no futuro próximo contando de experiências de atitudes positivas aqui no nosso país e no mundo tomara demais tá e de como a gente tá retomando tudo tá ótimo um beijo um beijão pra todos tudo de bom gente pra você também querido beijo o Item Mais é um podcast produzido pela CNN Brasil e não é o único tá gente tem também o Abertura de Mercado com o Fernando Nakagawa e o De Atenas a Tóquio com a Cris Dias e tem mais podcast vindo por aí cola nos podcasts aqui da firma da CNN porque todos são de graça inclusive toda a nossa grade digital é de graça você pode conhecer nossa grade no site cnnbrasil.com.br e a gente se vê amanhã não a gente se ouve beijo e a gente se vê amanhã e aí não